Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Olá, um bom dia para você. Obrigado por sintonizar o Canal Rural por todo o Brasil. Veja só os nossos destaques. A falta que o milho faz. Com quebra de safra confirmada, existem alternativas para melhorar a disponibilidade do grão no Brasil? A biosseguridade que não pode faltar. Porque mesmo não tendo doenças graves nas granjas do país, segurança continua sendo reforçada. Tem ainda a previsão do tempo e muito mais informação para você a partir de agora. Já estamos ligados e integrados. Mais um episódio naquela história que começou décadas atrás com os árabes sendo grandes importadores de carne de frango do Brasil. Até que teve aquela reviravolta há dois meses. Todos os acordos foram cancelados. Os árabes dizem que é uma questão sanitária. Brasileiros e outros países prejudicados analisam que estariam investindo na produção local. Então, essa semana, 11 países, incluindo Arábia Saudita, Egito, Marrocos, se uniram para criar a Arab Poultry Producers, uma entidade sem fins lucrativos, com o intuito de apoiar as granjas na produção de aves e ovos. Em março de 2022, eles vão fazer o primeiro evento com mais de mil produtores. Mais um indício do investimento, né? E junho foi o primeiro mês inteiro que o Brasil não contou com as exportações para os países árabes. Mas não fez tanta diferença no faturamento e no volume vendido. A Secretaria de Comércio Exterior do governo federal divulgou dados de vendas internacionais de carne e miudezas de aves, tanto frescas quanto refrigeradas ou congeladas. Veja só aqui os números, então. Vendemos aí com uma alta de mais de 44% e recebemos mais de 586 mil dólares, numa comparação, então, aí entre junho desse ano e junho do ano passado. Agora vamos ver também uma outra tela que mostra para a gente em volume. Aí, olha só, 363 mil toneladas, com uma alta também de 13,7%. Um bom sinal. Vamos ver se continua assim agora, né? A avicultura brasileira pode exportar quase 4 milhões e meio de toneladas esse ano, repetindo o mesmo desempenho de 2020, segundo consultorias de mercado. A suinocultura provavelmente bateu recorde em junho. Digo provavelmente porque ainda falta somar os dados de produtos in natura com os industrializados, o que deve chegar a mais ou menos 108 mil toneladas, segundo uma análise preliminar da Safras e Mercado. Só com industrializados, o Brasil recebeu mais de 255 mil dólares, 36% a mais que junho do ano passado. Em volume, são 12% a mais, com mais de 97 mil toneladas. E apesar das exportações crescentes, os resultados, mês a mês, não acompanham o quanto o produtor rural brasileiro desembolsa. Atualmente, nessa comparação do quanto ganha e gasta, o preço pago para o produtor rural teve uma evolução 13% menor que o custo de produção. Ou seja, aumentou, porque até então essa diferença era de 10%, segundo dados da Embrapa. Pior é que existia um esperado alívio para esse meio do ano, que chegamos agora, né? Seria a safrinha de milho, que teve quebra. Vamos conversar sobre a disponibilidade de milho no Brasil com o presidente da Associação Brasileira de Produtores de Milho, o Cesário Ramalho. Cesário, um bom dia, bem-vindo! Bom dia a vocês, Pablo. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite, falar um pouquinho aí do canal rural com você e interagir aí com os nossos colegas produtores. Só dizendo aí que eu sou o presidente institucional da Abramilho, nosso presidente executivo, é o ex-ministro Alisson Paulinelli, agora na boca aí de... Estamos trabalhando aí de um prêmio Nobel aí da Paz, tá certo? Então, ele iniciou esse trabalho há 48 anos atrás, na Fundação da Embrapa, para a gente estar onde está hoje aqui, liderando essa produção de alimentos no mundo. Saudações ao Paulinelli. Comenta um pouquinho para a gente, Ramalho, porque os pecuaristas estão aí sentindo essa dificuldade em encontrar milho, né? O que falta mais para a gente, você acredita, hein? É um interesse do produtor em plantar? Acredito que não, porque os preços estão muito bons, né? São políticas públicas, quem sabe, para incentivar. O que falta para a gente aproveitar, né? O que a gente tem aí na nossa porteira de gente querendo milho? Pois é, ô Pablo. Eu acho que o que falta aí é divulgar o interesse, divulgar, despertar o interesse nos nossos colegas produtores, né? Nós temos uma grande produção de milho, você sabe, e nós estamos aí, deveríamos colher esse ano 110 milhões de toneladas. Vamos colher alguma coisa menos, menos de 90 aí, uns 85 talvez. Estamos perdendo alguma coisa aí com a geada desses últimos dois, três dias. Ainda ninguém sabe o que nós perdemos. Eu acho que vai ser difícil saber, mas não é perda grande. A perda grande foi pela seca que nós tivemos desde que plantamos no mês de março até agora há pouco, aí uns 20 dias atrás, que voltaram as ruas. Então, nós temos essa perda de milho. Agora, eu tenho a impressão, Paulo, que o Brasil, o agricultor brasileiro, nós, agricultores, despertamos fortemente com a questão da soja. A soja é uma cultura mais rápida, mais fácil. É uma cultura que ela melhora, ela fixa nitrogênio no solo, ela melhora nossas fazendas, melhora nossas terras e dá retorno bom. E é uma comodidade muito falada, porque os americanos têm uma produção de milho fortíssima, muito grande, está longe da gente chegar nele ainda. O Brasil tem 100 milhões, o americano tem 380 milhões e a China 270. Quer dizer, eu acho que o milho ficou meio esquecido, sabe? Ficou meio esquecido. Então, nós precisamos acordar o produtor. Nós temos que ter política pública, nós temos que ter gestão nas propriedades, nós temos que utilizar aquelas áreas da soja, a área das sojas, abrir as áreas novas de pecuária, áreas que estão degradadas, e aí, então, fazer um bem bolado total aí, com apoio do governo em algumas coisas, para a gente aumentar. Eu tenho que nós temos que aumentar aí, no mínimo, passar para 150 milhões de toneladas até 2025, e a 2030, 200 milhões para mais um pouco. O Brasil tem competência para isso, tem espaço para isso, é o país que tem. É a grande oportunidade, uma das grandes oportunidades do campo brasileiro. Então, acho que é mais ou menos isso aí, mais ou menos não, é isso que a gente precisa. Precisamos acordar o produtor. O milho é um ótimo negócio. Precisamos, nesse contexto aí, nós precisamos de seguro. O seguro é fundamental, é muito importante, porque você, quando começa a pressionar a planta, o plantio, você arrisca mais. Você sai um pouco fora das janelas de plantio, e isso é importante, termos um seguro bem adequado. Nós temos aumentado o valor global investido no seguro, mas nós temos que aumentar o seguro por produtor. Nós temos que ter seguro para proteger a renda do produtor. Eu não quero o seguro para pagar o Banco do Brasil, comprar o pneu do trator, trocar o trator. Eu quero um seguro também. Nós queremos um seguro que também, e que mais do que tudo, segure a renda do produtor. Aquele produtor precisa comprar a televisão, a geladeira, trocar o carro, etc. Então, nós temos que aumentar o seguro. É o que os nossos concorrentes americanos, por exemplo, têm. Pois é, inclusive na pecuária, como você comentou aí, a gente tem terra, diríamos, sobrando agora, porque a pecuária está se readequando, né, gente? Está se criando, falando da bovinocultura, né? Está criando muito mais e menos espaço. Então, isso a gente tem também, né? Quando você fala em política pública, um incentivo, o que se espera? Bom, Pablo, completando um pouquinho, eu vou te falar o que eu espero. Nós precisamos pensar, e é muito importante, que a nossa indústria tem um dinamismo fantástico. O ministro Turra, que era presidente da BPA, e agora o Santin, desenvolveram um trabalho extraordinário. Na terra carne fraca, o Turra foi brilhante, reconquistou o mercado, abriu o mercado, e abriu o mercado com muita força, com alta qualidade, um produto da mais alta qualidade. O Brasil é o maior exportador global de carne de frango, que é uma carne nessa conjuntura de pandemia, em que as famílias, as classes menos favorecidas, estão sofrendo, o frango, como uma carne mais barata, vem ocupando o espaço da pecuária de corte. Então, isso é uma coisa também muito importante, que mostra que nós temos mercado. A política pública, por exemplo, eu digo para você, é seguro, é seguro, nós temos que ter seguro, e temos que dar um seguro maior para as pessoas. Eu estive algumas vezes nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, o Estado avalia você, analisa você como produtor, como fazendeiro. Se você está cumprindo, está melhorando a sua terra, está colocando, recolocando na sua terra aquilo que você usou para produzir, você tem uma benesse maior, uma subvenção maior no seguro. É uma coisa muito bem feita. Quer dizer, o Estado acompanha a sua propriedade. A cada cinco anos eles fazem uma avaliação dessa. Isso é um exemplo. Outro exemplo, eu no Mato Grosso do Sul sou também pecuarista. Quando eu abato, vou lá abater um animal, você que é especialista em pecuária, Pablo, quando eu abato um animal 24 meses, quatro dentes, com boa cobertura de gordura, com bom acabamento, eu tenho um prêmio que varia em torno de 3%, por exemplo. Paga o Fundo Rural. Então, é um prêmio isso daí. Nós deveríamos, por exemplo, uma coisa falando aqui para você, que isso irradia muito nos nossos amigos aí, nos nossos companheiros. É um prêmio. Quem produzir mais de 100 sacos de milho por hectare vai ter um prêmio. Vai ter mais 10 sacos de prêmio, mais 20 sacos de prêmio. Isso é um incentivo muito forte, muito grande para os produtores. Então, acho que nós temos que acordar isso, desenvolver essas novas áreas, abrir as novas áreas, melhorar as terras das nossas áreas. Você falou uma coisa importante, o milho é mais exigente que a soja. Então, eu preciso melhorar. Eu estou fazendo isso. Isso custa caro, Paulo. Eu preciso de dinheiro com juros adequados, com 10, 20 anos para pagar. Eu preciso de, por exemplo, a Tereza Cristina gosta muito de irrigação. É uma outra ferramenta também para dar mais segurança à segunda safra. Não ter o que eu tive, por exemplo, que estou perdendo a minha região, o sul do Mato Grosso do Sul, o oeste paranaense, perdendo 50% dessa safra, dessa safrinha. Então, nós poderíamos dar segurança na segunda safra e poderemos, em várias regiões do centro-oeste brasileiro, fazer a terceira safra. Então, são mecanismos fáceis, fáceis de agitar. Não é que você tem que descobrir, já abrir uma fazenda, descobrir um país ou alguma coisa qualquer. Nós temos o homem preparado, o staff pronto, com ferramentas prontas. Temos máquinas da mais alta qualidade. As nossas máquinas são excelentes. Então, nós temos tudo. E uma grande genética. Certo. Não, é o envolvimento de todos, porque a oportunidade está aí. Quem sabe, a partir desse ano, com a dificuldade, todo mundo aprendeu isso, né, Cesário? Pena que o nosso tempo é curto, mas tocou em pontos muito importantes. Obrigado por ter vindo. Imagina, eu que te agradeço, Paulo. Parabéns pelo trabalho de todos vocês aí no Canal Rural, levando a informação ao campo. E é isso aí. Agricultura é ciência. E a ciência está junto conosco. É mesmo, a gente valoriza aqui. Um abraço para você. Obrigado. E agora, vamos ver a previsão do tempo, porque aí a gente também já atualiza, né, se as nossas lavouras estão ou não bem, também, em termos de umidade. Kelly Ávila, bom dia. Olá, bom dia para você. Bom dia a todos. Bom início de semana. E todo mundo querendo saber se o frio continua. Olha só, as temperaturas mínimas e as máximas sobem um pouco no sul e no sudeste do país, mas ainda faz frio e a gente ainda tem risco de geada. Não tem risco de neve, mas a gente tem risco de geada nesses próximos dias. A gente começa dando uma olhadinha aqui no mapa em relação à chuva. Onde a gente ainda tem um pouco de chuva, bem no extremo sul, ali do Rio Grande do Sul, pode chover um pouco mais, ali a área da campanha que a gente chama. Nos demais estados da região sul, sudeste, a gente vai ter aí volumes de no máximo 30 milímetros em sete dias. Pouca chuva, tá? Onde chove mais ainda na região norte do país. Aí a gente vai falar um pouquinho de temperatura. Olha aí como as mínimas já sobem um pouco aqui. Lá em Porto Alegre, mínima de 9, Florianópolis 13, Curitiba 7 graus. Curitiba chegou a fazer 0 grau a semana passada. São Paulo, mínima de 11, Campo Grande 13. Essas são as mínimas. E as máximas ficam um pouquinho mais agradáveis, em torno de 20 graus, 22 graus, aqui na região sul e parte da sudeste. Mas perceba que até no Rio de Janeiro, ali a temperatura mínima também está um pouco mais baixa. Ainda faz frio também lá no Rio de Janeiro. Não tem praia nesses dias aí. Olha aqui também, ali em Goiânia, 14 graus. Aí eu trouxe o mapa para a gente dar uma olhadinha em relação à umidade do solo, que é importante. A região sul, que recebeu um pouco mais de chuva no outono e também está recebendo um pouquinho de chuva agora, está aí razoável, em torno de 90%. Só o norte ali do Paraná com menos chuva. Agora já em grande parte do país que a gente falou, já vem falando ao longo do ano aí, que a gente ia ter menos chuva na área central do país, onde a gente tem déficit hídrico em torno de 10, 20% de umidade, que é abaixo do que é considerado normal, que é preciso pelo menos 60% de umidade. Na região norte, está bem positivo. A gente continua acompanhando aí. Vem frente fria, o pessoal querendo saber se vem frente fria ainda em julho. Tem frente fria, mas lá para meados de julho e final, uma nova frente fria e a gente vai acompanhar ela e trazer mais informações. Bom início de semana, a gente se vê. Tchau, até amanhã. Tchau, Kelly. Obrigado. E por que existem doenças que passam dos humanos para os animais e dos animais para os humanos? E também tem outras que não. Quais as diferenças entre elas e quais os cuidados que você deve tomar? Já, já então, hein? Mas antes, tem um recado que chegou aqui para você. O meu nome é Paulo César de Souza, sou da Granha de São João, da Unidade Jacarezinho no Paraná. Obrigado, integrados. Volta já. Oi, gente. Estou chegando aqui para trabalhar no Canal Rural e a primeira coisa que eu faço quando eu chego por aqui é passar o álcool em gel para higienizar as minhas mãos. Fora a máscara, que a gente já incorporou a nossa rotina, né? Mas essas medidas de segurança que a gente adotou por conta da pandemia não são novidades para quem trabalha no campo. Essas e muitas outras medidas de biosseguridade fazem parte do dia a dia dos trabalhadores rurais. Tudo isso para garantir a segurança da carne que a gente come. Quer ver só? Corta para a granja. Maiara, qualquer pessoa que chegue à granja, seja um técnico da integradora, seja a própria equipe de reportagem, tem que cumprir com alguns procedimentos obrigatórios de biosseguridade. Isso, tem que cumprir, Júlia. Quando chega na produção, da área externa para a área interna, se for o técnico, por exemplo, ele tem que colocar a bota descartável, vestir o seu macacão, lavar a mão com bastante sabão, seguindo as orientações, passar o álcool em gel e adentrar ao núcleo. Quando chega dentro do aviário, aí ele tem que vestir novamente uma outra bota descartável sobre aquela, para não trazer o que está dentro do núcleo para dentro do aviário e seguir com o trabalho. A primeira etapa é quando o pessoal chega de fora. Ele vai estacionar em uma área suja, que é a área externa. As áreas são bem delimitadas. Um cercado separa a residência dos produtores dos núcleos. Aliás, os produtores também passam pelos mesmos procedimentos de biosseguridade. Trocam os calçados, vestem uniformes, lavam as mãos. E não dá para falar em barreiras sanitárias sem destacar o controle de vetores. As ratoeiras, por exemplo? Isso, a gente tem um controle de ratoeiras, né? Todas elas, cada galpão tem 14 ratoeiras, mais nas composteiras, mais duas. E na entrada do núcleo principal também tem uma, né? Somando da 16 por aviário. A gente faz a troca delas a cada 15 dias, que é a manutenção. Se tiver alguma que possivelmente foi consumida ou rasgada, às vezes a chuva molhou, a gente faz essa troca, essa manutenção, para manter a seguridade aí do núcleo. E nada de árvores frutíferas. Elas atraem pássaros silvestres, que também são considerados vetores de contaminação. Outro ponto de atenção é a compostagem. É normal, ao final de cada dia, encontrar uma ou outra ave morta no galpão. Mas elas não podem permanecer de jeito nenhum entre as aves saudáveis. Os frangos que a gente recolhe diariamente, que morrem, a gente tem um galão específico, né? No exterior do aviário. A gente coloca as aves mortas ali e logo em seguida a gente enterra ela. Tem uma área específica que é feita para realizar a compostagem, né? Do frango. E aí a gente enterra eles lá. Aves mortas, que acontecem no período da criação, todos os dias, a gente encontra alguma coisa. Ela é colocada numa vasilha específica e depois é dirigida à decomposição, que é a compostagem. E não só os visitantes, mas até os veículos dos visitantes podem trazer contaminações. Caminhão de ração, caminhão para carregar as aves para o abate. Eles não escapam das barreiras sanitárias. Também os veículos, qualquer veículo que adentre ao núcleo, ele precisa fazer o procedimento de desinfecção no arco, de desinfecção. É assim que ele adentrar, o arco é ligado, ele vem numa margem mais reduzida e ele entra dentro do núcleo para já desinfectado. O caminhão de ração que chega ou o caminhão que precisa chegar tem que passar no rodolúvio, obrigatoriamente, para que não traga bactérias de fora. Durante todo o ciclo de produção, as caixas d'água também devem estar sempre bem vedadas, protegidas e limpas. No intervalo entre lotes, toda a estrutura do aviário tem que ser higienizada e desinfetada com produtos específicos. Isso inclui os equipamentos. Todo o procedimento leva pelo menos 15 dias. Esses procedimentos que a gente, na cidade, a gente que não mora no campo, está fazendo agora por conta do coronavírus, dessa pandemia, passar álcool em gel, são procedimentos que não são nenhuma novidade para vocês. Não, para a gente não. No dia a dia, tendo a pandemia ou não, tem que ser feito. Então, acho extremamente importante a biosseguridade na grande. E isso mesmo sem a gente ter casos atuais de doenças graves no Brasil e em nossas granjas. Vamos conversar sobre isso, então. Por que mesmo assim é importante tudo isso? Vamos perguntar para a Masaya Mizuno, que é médica veterinária e professora de epidemiologia de doenças infecciosas da Faculdade de Medicina Veterinária e Isotecnia da USP. Masaya, um bom dia. Bem-vinda. Bom dia. Muito prazer estar com vocês novamente. Masaya, a gente não tem casos no Brasil de doenças graves, como a gente vê hoje em dia, até na Europa, já se preocupando tanto e sofrendo, na real, nem se preocupando, sofrendo com isso. Por que mesmo assim o Brasil tem essa biosseguridade aí, que é exemplo, aliás, para o mundo, né? Muito bem. Quando você fala doença grave ocorrendo no mundo, quero crer que você esteja se referindo à influência viária. Sim. Não somente à influência viária, mas ao norte, como nós temos a doença de Newcastle, que provoca uma conjuntivite grave no homem, principalmente no trabalhador, embora a Newcastle esteja bastante controlada no Brasil e raramente encontrada nas granjas de subsistência ou criatórios de subsistência. Nós temos as salmonelas que podem provocar desinteria no homem, que é a salmonela interditiva, e que, basicamente, aparece nas criações de aves. Então, a biosseguridade, Pablo, na realidade, ela não tem um rótulo voltado para uma única doença. Ela é contra doenças transmissíveis. E razão pela qual nós, no Brasil, somos extremamente rigorosos, muito mais que muitos outros países, razão pela qual dificilmente nós temos emergências sanitárias sofrem de doenças, como muitos países enfrentam. Então, quanto mais rigorosas forem as medidas sanitárias de estabilidade, mais garantia da qualidade da carne de frango e a garantia das exportações preservadas. Certo. Até pergunto isso mesmo, porque, muitas vezes, pode ter aí uma outra pessoa que pensa nunca tive um caso na minha granja, meus vizinhos também não, por que a gente faz tudo isso? E pode acabar relaxando aí. Mas, às vezes, tem que lembrar que nós temos toda essa situação tão tranquila por conta do trabalho que você faz com a biosseguridade. Então, a relação é outra e, sim, ela tem um porquê de existir, né? E temos tantas doenças, né, Masai? Então, uma outra curiosidade que eu tenho é por que tem doenças que elas são passadas, né, de animais para humanos ou de humanos para animais e por que outras não? Muito bem. Essas doenças que são transmitidas naturalmente entre o homem e os animais recebem o nome científico de zoonose. A zoonose pode ocorrer a partir dos animais para o homem e do homem para os animais. têm uma dupla mão. Não são todas as doenças que têm essa dupla mão. Por que que acontece? Para entender, assim, de uma forma muito simples, por que que uma doença ocorre em uma determinada espécie animal? Eu tenho um vírus ou uma bactéria e que acomete água. Por que que acomete água? Porque considere o vírus ou a bactéria uma chave. se a espécie aviária, a galinha ou o peru tiver a fechadura para essa chave, consegue abrir a célula, entrar na célula, se multiplicar, se produzir a doença. Então, não basta ter o vírus. É preciso que a espécie animal e a espécie animal, a espécie humana, tenham a fechadura. Quando a fechadura ocorre no homem e ocorre na ave, tem-se uma zoonose. Por exemplo, salmonella intermitida, desinfluência aviária, doença de neocastal. Quando somente a ave tem a fechadura, a doença é típica das aves. A salmonella pulorum, salmonella galinarum, doença de gumboro, bronquite infecciosa das aves causada por um coronavírus. Então, a especificidade ou a inespecificidade depende da existência da fechazidade. Certo, legal. Muito obrigado por tirar nossas dúvidas aí, curiosas só sobre esse assunto, né, Masaio? Pena que o nosso tempo é curto, mas você volta em breve, por favor. Um abraço, até mais. Até mais. Foi um prazer muito grande revê-lo e conversarmos. Até mais, então. Obrigado. Como eu disse, nosso tempo é curto, que pena. Então, muito obrigado também pela sua companhia. Quer mais informações do agronegócio? Fique por aí, porque agronegócio, esse é o canal. Tchau, tchau. Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. E ativenter a sério. E ativente. A qualidade vai te surpreender.